Poxa, que coisa, que pergunta, deixa eu ver. Faz 21 anos, caramba. Eu me lembro que eu participava, assim, eu venho de uma família de músicos, né? O meu pai tocava, a minha mãe cantava. Eu tenho uns dois irmãos que até hoje atuam, né, cantando, né, que foram, um foi a minha inspiração. E, assim, eu participava também de um projeto social em Camaçari, que eu sou o Rodrigo de Camaçari. E que nesse projeto, eu comecei a cantar nesse projeto. Bem antes, eu já comecei a cantar com os meus irmãos que estavam, né, saindo de casa, escondido de casa, fugindo de casa pra cantar com os meus irmãos. E foi através disso que, através desse, né, desse projeto que eu cantei. Eu fui pra uma banda percussiva, que me tava o Dudu. E logo em seguida, 3, 11 coisas, eu fui pra Timbalada. O Carlinhos foi visitar esse projeto e me viu cantando, porque eu fui recepcionado com a banda. E ele gostou da minha voz, gostou, né, admiro. E me levou pra Ocandear, onde a gente ensaiava, pra cantar, pra dar uma canja. Aquele tempo foi, enfim, há 20 anos. E, caramba, eu sei se eu tô aqui até hoje. Eu tenho muitas lembranças bacanas, muitas lembranças, se não só saber lembranças bacanas, perfeito. Mas eu acredito que a Timbalada é uma... Caramba, eu faço a Timbalada muito foda. A Timbalada é uma... Primeiro que a Timbalada é uma religião pra mim. É uma coisa que me mostrou pro mundo quem, de fato, eu sou. Através da Timbalada eu conheci o mundo, eu conheci a música em si. Porque a musicalidade da Timbalada é uma coisa incrível. É uma faculdade. Desculpa, eu tô falando muito, né? Mas não dá pra falar pouco, sabe? Quando se fala da Timbalada... É... A Timbalada é uma faculdade, Bruno. É uma faculdade de música, musical, de vida, de... De tudo, de tudo. Não dá pra falar da Timbalada assim tão... Sabe tão pouco o que eu falaria um dia. Mas eu só sei que... Aos trocos e barrancos, né? A gente tá aqui hoje em dia. Não só... Enfim, a Timbalada toda, né? Acho que qualquer grupo, quando começa, ela tem o seu lado. Tem que correr atrás do seu projeto, e tal, até se firmar. E a gente... E eu participei de tudo isso. E graças a Deus eu vejo hoje a Timbalada super bacana, super legal, super... Super amiga, super amiga, super amiga, super... Tudo na vida. É uma...